Vamos lá! Começamos o capítulo 177 de One Pot Man com o Fubuki mais uma vez na capa. Porém, dessa vez ela não está sozinha. Saitama e Janus estão na capa também fazendo uma pose em referência a um filme na qual eu não me lembro, mas estão com uniformes relacionados à máfia em longas antigos. Enquanto o Fubuki está usando roupa de heroína socialite, como ela sempre faz com a mensagem de que eles nunca perdem o que eles querem. Vamos para o encontro de um casal e eles estão conversando na nova base da Associação de Heróis. E eles estão falando que o número de desastres marítimos tem crescido cada vez mais e um deles pergunta se houve outro recorde. A garota, então sorrindo, acaba dizendo que se o mundo for atingido por mais monstros, as pessoas não serão mais capazes de viver fora daquele lugar. Mas o rapaz abre um sorriso tentando aliviar a barra para a garota, dizendo que vivendo naquele condomínio com a agência de heróis, eles ficarão protegidos. Vemos então o clube do condomínio da agência e o rapaz continua dizendo que aquele lugar é o local mais seguro em relação a áreas residenciais de luxo. Ele começa a falar das vantagens de morar naquele local, como o transporte, clubes, bares e como a capital facilmente poderia ser transferida para aquele condomínio. A garota diz que tudo isso é possível apenas porque ele é filho de uma pessoa importante do governo e ele reforça o quanto ela é surtuda por ter aceitado sair com ele. Só que é nesse momento que o chá que estava em cima da mesa começa a tremer e ela pergunta se havia começado um terremoto. E o rapaz responde que isso é algo impossível. O condomínio havia sido projetado para aguentar terremotos de até 6 graus na escala Richard enquanto a garota pede desculpas pelo inconveniente. Só que outro solavanco vem e tira todo mundo do lugar e o garoto fica incrédulo que tudo estava tremendo com um grande terremoto deixando os dois completamente em choque. Show Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 177 de One Punch Man. Sim, pessoal! Vamos aqui falar sobre esse capítulo e é apenas uma introdução para um dos momentos que os fãs da webcomic tanto estão esperando. A gente está esperando tanto tempo esse momento e, cara, vai ser... Se o ano de 2022 for inacreditável, o ano de 2023 vai ser absurdo! E a gente vai comentar isso logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos a gente está quase lá e compartilha esse vídeo com os seus amigos também Ajuda aí marcando nos stories, compartilhando nos stories Tira um print desse vídeo, marca eu por lá arroba LP Geek Brasil para ajudar ainda mais na divulgação desse canal Os seguranças então começam a relatar as vibrações que estão vindo no local onde a associação fazia experimentos com monstros e acreditam que algum monstro escapou de lá e pedem para chamar algum herói Só que quando observamos vemos que se trata de Tatsumaki colocando uma puta pressão através da sua telesinese para cima do cientista misterioso Ele tenta disparar algo contra Tatsumaki mas nada sai e Tatsumaki começa a debochar dele perguntando se ele pode lidar com o seu poder lhe chamando de pobre porco cobaia O cientista fica irritado mas com um sorriso debochado ele diz para Tatsumaki que ela não precisa ser tão humilhante assim Vemos a Fubuki tentando abrir o buraco para onde o Saitama foi levado e de repente ela sente algo em seu corpo e assim ela cai dura no chão Os poderes do cientista fluem pelo corpo da mesma forma como os poderes ali do Garou estavam em sua armadura e vemos algo da mesma forma fluindo pelo corpo da Fubuki Vemos que a heroína de classe B acabou desmaiando por causa dos poderes do cientista e ele diz que ainda possui algo dentro dela que pode ser mais letal que ainda pode ser algo letal Então ele revela que fez isso mediante aos produtos de beleza da Fubuki e vemos que a irmã da Tatsumaki está meio grogue acordando e então ela se pergunta como que isso ocorreu Tatsumaki está irritada porque entre os aliados da sua irmã existia um espião do grupo Tsukuyomi e então o cientista debocha da heroína perguntando o que eles devem fazer Será que devem pedir para o traidor se revelar? A heroína fica irritada ao ouvir ali o cientista e ele acaba chamando a Tatsumaki de boa ouvinte Então ele tira ainda mais sarro da baixinha porque se ela o atacar ele matará a sua irmã O cientista então usa seu poder e começa a torcer o corpo da Tatsumaki fazendo com que ela vá sendo contorcida por todos os lados A cabeça da Tatsumaki vem para trás uma perna vem para cima, outra vem para baixo suas costas são torcidas fazendo a Fubuki gritar pelo nome da sua irmã O cientista então usando seus poderes tenta finalizar a Tatsumaki dizendo que os que tem capacidade de utilizar a tele-sinaise naturalmente não possuem o equilíbrio e que se não existe harmonia acabam sendo uma espécie defeituosa que deve ser destruída E aqui a gente não pode deixar de fazer um paralelo completo sobre os últimos capítulos Existe realmente esse grande paralelo que a gente está observando nos últimos capítulos que é essa formação da Psykos Lembrando lá atrás que a Psykos na verdade nos últimos capítulos a personagem ela tem ali na sua mente que ela quer acabar com a humanidade com os seres humanos que o Homo Sapiens para ela é um bando de pessoas que não fazem nada além de reproduzir, trabalhar, nascer e morrer na concepção dela E assim o próprio cientista, esse vilão acredita também que aqueles que nascem com o poder da tele-sinaise são um bando de acomodados e que eles devem ser destruídos que eles acreditam que há falta ali um certo discernimento para essas pessoas e é por isso que essas pessoas devem ser destruídas Parece realmente haver um atrito na trama que o Murata está construindo sobre esses tipos de coisas que não foram reveladas Parece que esse cientista parece que o grupo Tsukuyomi tem alguma coisa contra os paranormais e isso foi algo que ecoou por algum momento em alguma situação ou até mesmo com algum herói que acabou tendo esse confronto lá atrás contra eles e a gente não sabe do que se trata Mas o que é importante notar aqui é que o corpo do cientista está repleto com a mesma energia ali que o Garou Então, particularmente ele deve estar envolvido também com os poderes de God É nesse momento que o cientista é alertado que devido ao impacto causado pela Tatsumaki uma grande quantidade de monstros de nível demônio acabou escapando Então, o cientista decide pegar o que é dele e ir embora antes que algo aconteça com seus experimentos Ele pega Tatsumaki, Fubuki e Psykos e começa a dar no pé daquele local mas não antes de revelar quem era o infiltrado do grupo Fubuki que era um personagem completamente aleatório O grupo Fubuki e os soldados daquele andar tentam correr dos monstros que vão se libertar chorando pela morte eminente mas nada podem fazer Mas, de repente um turbilhão de carne surge nos corredores fazendo voar braços, pernas, entranhas, olhos tudo da forma mais bizarra possível apareceu em relação aos monstros E do meio de toda essa meleca surge Saitama O careca havia dizimado todos os monstros que estavam no andar onde ele havia caído sem esforço nenhum Todos eles lembrando de nível demônio E assim que o Saitama retorna o cientista se distrai um pouco e Tatsumaki consegue se recuperar O vilão tenta ameaçar a Tatsumaki sobre matar a Fubuki mas ela se concentra em suas habilidades Tatsumaki diz que sua atitude vai doer dentro do corpo da Fubuki mas que isso é uma punição por ela não seguir seus conselhos e quando o cientista tenta acertar Fubuki ele não consegue Então vemos que Tatsumaki encontrou a cápsula dentro do corpo da Fubuki e torceu todo o conteúdo dela até que não causasse nenhum efeito no corpo humano da sua irmã fazendo ficar do tamanho de um fio de cabelo Tatsumaki então explica que procurou um material inorgânico dentro do corpo da sua irmã agradecendo o vilão pela dica que ele havia dado A heroína arranca a cápsula comprimida com tudo do corpo da Fubuki e atira no cientista Ele tenta se defender mas o disparo é avassalador A cápsula atravessa as duas mãos do personagem acertando o rosto dele em cheio O disparo é cruel Cega o cientista imediatamente e ele perde o seu olho direito na hora Só não lhe matou porque seu corpo é extremamente forte por causa das mudanças científicas que foram causadas pelos seus experimentos Tatsumaki brota do lado dele irritadaça e fica se perguntando por que ele não teve uma morte instantânea Então percebe que suas réplicas são até que resistentes A heroína está muito brava e diz para o cientista que ele teve uma puta sorte porque ela vai precisar que o vilão conte tudo o que sabe sobre o grupo Tsukuyomi mais tarde Então a Tatsumaki começa a reunir várias pedras na direção do cientista fazendo uma pequena lua Quando temos ali um grupo chamado de Tsukuyomi fazer uma lua para ser aquilo que segura o cientista é uma puta referência e acaba massacrando o seu aliado como se fosse uma barata Tatsumaki desce sua irmã e pisarcos mostrando que o cientista finalmente havia sido derrotado Os agentes da Fubuki ficam gratos ao ver que Tatsumaki havia salvado sua irmã e que Fubuki estava bem e correm na direção dela Os agentes começam a se exaltar com Fubuki dizendo que eles quase morreram com a chegada dos monstros naquele local e perguntam o que era o Tsukuyomi Eles se perguntam quem era aquele rapaz com poderes psíquicos e perguntam também por que pessoas que tem uma aliança com a associação atacariam os heróis até que Tatsumaki manda todos eles calarem a boca A heroína está extremamente irritada e acaba dizendo que isso não é da conta deles e manda todos eles saírem de perto e então começa a esculachar sua irmã dizendo por ela se associar com qualquer um Fubuki quase acabou sendo morta Tatsumaki diz que Fubuki precisa acabar com seus companheiros e que por causa deles ela quase morreu e que seria bastante complicado se eles usassem isso contra elas de novo A heroína de classe S fica receosa de falar assim com sua irmã mas os agentes da Fubuki tentam intervir na conversa delas pedindo para ela esperar e que se Tatsumaki explicar para eles o que está acontecendo o grupo vai ajudar Porém a heroína de classe S aplica uma pressão absurda contra eles dizendo como podem pensar que ajudarão em algo sendo que não fizeram nada até aquele momento Tatsumaki diz que elas não precisam mais deles e que o grupo é um incômodo e se eles persistirem ela mesmo vai resolver isso pela Fubuki A heroína de classe S então diz que destruirá a todos para que nenhum deles possa ser um herói novamente e que os deixará apenas no estado vegetativo para ficarem vivos Fubuki se recuperando da cápsula do cientista nada pode fazer para salvar seus subordinados algo terrível começa a acontecer Tatsumaki vai matar a todos mas por um momento algo acontece esse momento é paralisado por causa de uma mão uma mão de um careca segurando o braço da Tatsumaki a heroína de classe S olha para o Saitama incrédula pergunto que raios ele pensa que está fazendo com uma cara que se nós não soubéssemos quem era o careca ele já estaria enterrado a sete paus agora meus amigos agora essa treta vai começar se no ano passado a gente já ficou empolgadaço ali com a batalha de Saitama versus Garou com esse duelo do Saitama contra Tatsumaki as coisas vão ficar ainda mais interessantes se o próprio Murata conseguiu fazer até mesmo o mundo ser distorcido a gente teve ali viagem espacial tivemos volta no tempo viagem no tempo nessa concepção entre Saitama e Garou eu fico pensando o que o Murata e o One vão aprontar nesse confronto entre Tatsumaki versus Saitama o que que vai acontecer a partir de agora e como esses dois artistas como esses dois criadores vão proporcionar pra nós um dos melhores momentos relacionados ao mundo dos mangás se Garou versus Saitama já foi algo histórico eu fico pensando o que que vai ser de Saitama versus Tatsumaki Saitama com o olhar sombrio olha ali para a heroína e questiona sobre elas serem parecidas tanto a Tatsumaki quanto também a Fubuki então o verdadeiro olhar descompromissado do personagem aparece dizendo que aquilo que a heroína de classe S estava fazendo era algo demais para um sermão contra uma irmã e acaba perguntando pra ela mandando no peito caraca essa foi uma mandada no peito do Saitama com os dois pés 100% com força séria porque ele acaba mandando no peito da Nanica perguntando para que servem os heróis se vão ficar esmagando uns aos outros então o capítulo termina estes 16 21 22 21 22 22 24 32 32 32